Meu nome é Paula, eu moro em Paris, vou compartilhar um pouco da minha experiência de morar aqui nesse período de quarentena e crise sanitária do coronavírus. A França, ela está em quarentena desde o dia 17 de março e a data final é dia 11 de maio. No dia 16 de março, o governo fez um pronunciamento avisando que no dia seguinte ninguém mais poderia sair de casa. Então, estamos dentro de casa desde este dia. Para sair, temos que apresentar uma testação, que é esse formulário e apresentar os motivos. Somente alguns motivos para sair, que é se você tiver que ir para o hospital, fazer uma consulta médica, estiver aqui na farmácia ou até mesmo no supermercado. Toda vez que vai no supermercado tem que apresentar, se vai na padaria tem que apresentar e pode sair para fazer exercício físico. Dentro de um quilômetro, no raio de um quilômetro da residência. Então, no formulário tem que mostrar o endereço e o horário que você saiu de casa. No início da quarentena, eu poderia fazer exercício físico sozinha nessas condições que eu citei, a qualquer horário do dia. Mas agora, para quem mora em Paris, a restrição foi aumentada. Então, eu só posso fazer em um certo horário no período da manhã e à tarde, após as 19 horas. Então, é limitado a uma hora. Vou mostrar um pouco desse espaço que eu estou aqui. Eu estou no térreo do prédio que eu moro e aqui funciona um restaurante, café e salão de festa. Como vocês podem ver, eu estou no balcão de atendimento. Está totalmente abandonado. E os funcionários que trabalhavam aqui, eles foram colocados num programa do governo que chama desemprego parcial. O empresário, ele paga apenas uma parte do salário. Existe um estímulo do governo para ajudar a população. Não tem como falar de valor, porque cada situação tem um auxílio. Tem auxílio moradia, auxílio alimentação, auxílio desemprego. E também, se for empresário, tem alguns programas, como postergação do pagamento do aluguel, não pagar água nem energia, empréstimo com juros baixos. Então, acho que depende de cada caso para falar disso. Mas existe, sim, um certo apoio do governo para tranquilizar a população e ficar dentro de casa. Eu vou mostrar Paris, como é que estava um dia antes do confinamento, através de fotos. Aqui, um dia antes, no dia 16 de março, eu saí para despedir da cidade. Então, eu peguei uma bicicleta. Essa é a frente da Notre Dame. Aqui é uma rua do lado do Louvre. É uma das entradas. Já estava bem vazio. Somente alguns carros na rua. E essa é uma das passagens que fica do lado do Louvre. Também sempre muito cheia. É apenas uma pessoa passando por aqui. É uma das entradas do Louvre também. Bem vazio. Nunca tinha conseguido fazer essa foto. E que não tivesse algum turista na frente ou alguém passando. Essa, para mim, foi bem chocante. Que foi o Louvre, uma hora da tarde. Aqui tinha dois turistas no fundo. Fazendo fotos. E aqui, foi uma cena interessante. Que eram duas pessoas. Eles eram até franceses. Estavam questionando que eles tinham ingresso. E queriam entrar para visitar o Louvre. E os seguranças estavam avisando que o Louvre estava fechado. A frente do Louvre. Essa foto é impossível também. Mas aqui, somente com seguranças. Esse é o pequeno arco que fica na frente do Louvre. Poucas pessoas fazendo fotos aqui. Uma das passagens do Louvre. Essa também é uma realidade muito triste. Que são os barcos que levam os turistas. Para fazer o passeio no Sena. E ver a cidade por outro ângulo. E eles estavam guardando os barcos. Essa foto, eu fiz naquela ponte dos cadeados. Antigamente, era a ponte dos cadeados. Que foram retirados. Mas ela é considerada a ponte do amor. E alguém pregou um papel falando. O fim do mundo está próximo. Então, esse era o clima da cidade. Um dia antes do confinamento. E a Notre Dame. A frente dela. Essas são as barracas que vendem os livros. Já estavam todas fechadas. O fundo da Notre Dame. E aqui, já durante o confinamento. É a nova fase. Que foi a reestruturação de alguns comércios. Eles, por exemplo. As frutas e verduras. Queavam dentro do estabelecimento. E eles se adaptaram. Colocaram para fora. Então, as pessoas conseguem respeitar melhor. O espaçamento entre eles. E ficar aberto. Sem diminuir o risco de contaminação. E uma das grandes preocupações que eu tinha. É que aqui em Paris tudo é muito pequeno. A minha geladeira, por exemplo. Por exemplo, é um frigobar. Então, se tivesse falta de alimentos. Para mim, seria muito sério. Então, os supermercados colocaram um aviso. Falando respeito às outras pessoas. Nós temos o estoque suficiente para todo mundo. Então, compre a quantidade que realmente vai usar. Para não fazer estoque. Aqui é uma medida que eu vi numa farmácia. Logo no primeiro dia, eles já colocaram um distanciamento de um metro. E eles já marcaram todo o chão. Então, estava entrando. Como ela é pequenininha, entra uma pessoa por vez. E aqui é uma mudança na feira livre. Em vez de ter barraca, eles já estavam colocando caixas com as verduras. Então, você fazia reserva online. E na frente da caixinha já tem o número da sua reserva. Então, fica na fila com distanciamento. E você já chega e pega o seu número da encomenda. Isso é no fundo aqui do meu prédio. É aquele formulário que eu mostrei. Ele tem no papel. E recentemente, acho que tem uma semana. O governador adaptou. E agora pode fazer direto no site. Gera o QR Code. Então, quando você estiver na rua e passar por uma blitz. Você pode mostrar também pelo celular. Para menos também, esse é o meu prédio. E que é a nova realidade, né? Agora virou o meu trabalho, onde eu fico. São os corredores. Estão completamente vazios. Essa é a vista da janela do meu prédio. Eu fui até o último andar. Nunca tinha feito isso. Então, essa é uma das estações de trem de Paris. E dá para ver. Está completamente fechada. Sem ninguém. É a rua que é super concorrido. Sempre muita gente passando com mala. E deslocando. Mas bem vazio. Eu acabei de descobrir que a gente tem uma vista aqui daquela igreja da Sagrada Família. Esse é um parquinho que fica no fundo do meu prédio. É um parque público. É super concorrido. E agora ele está fechado. Sem acesso. Como vai ser a vida agora pós-confinamento, né? Que esse espaço sempre era muito cheio. Então, é uma ideia, né? De um café solitário. É... Sozinho. Tomando um café. Com distanciamento. É... A mesma coisa. E também um banho de sol. Porque agora aqui começa o verão. É... O período de férias. Então... A ideia do isolamento. Aqui é um palco que sempre tem DJ no verão. É... Com certeza esse ano a gente não vai ter essa cena. Uma nova cena de um café. Agora é o Alquim Gel. Que faz parte... Se tornou fundamental nesse período. E com certeza vai continuar. Fazendo parte dos novos hábitos. Então o governo vai chamar essa nova fase de vivendo com o vírus. Nós vamos poder sair de casa. Mas sabemos que tem o vírus. O vírus continua ativo entre as pessoas. Então, máscara vai ser obrigatório. Em transporte público. Nos comércios. Não vai reabrir por enquanto o restaurante. Bar. Eles vão fazer uma reunião agora no final de abril. Para ver... O que pode ser feito de mudança. Como pode melhorar. As escolas de criança e adolescente vão voltar. Mas... Com limite de 15 alunos. E não vai ser obrigatório. Por enquanto o que foi dito é isso. O governo... A universidade não vai voltar esse ano. Porque aqui já vai meio que para a fase final de ano. É assim... Obrigado.